Em 2016, a gente teve o Esquadrão Suicida, que foi um filme que tinha um potencial muito grande, mas ele acabou sendo uma bagunça gigantesca, porque ele não foi nem pelo lado que o diretor, que era o David Ayer, queria, que era fazer um filme sombrio, e não foi nem pelo lado de abraçar a loucura colorida que o material promocional estava entregando. Ele acabou ficando no meio do caminho. E aí, cinco anos depois, temos o Esquadrão Suicida, que é uma sequência daquele filme, ao mesmo tempo que ele não é uma sequência, mas ele é uma sequência que é dirigida pelo James Gunn, que fora dessa amarra da classificação etária, podendo fazer um filme para maiores de idade, o que ele entrega é justamente tudo que o filme de 2016 queria ser, mas não conseguiu. A trama começa com a Amanda Waller recrutando daquele jeitinho dela vilões que estão presos para fazer uma missão secreta em Corto Maltese, sobre a alcunha de Task Force X, que na verdade são Esquadrão Suicida. Só que chegando lá, as coisas começam a não dar muito certo. O roteiro, também escrito pelo James Gunn, ele funciona no que eu sinto que tem que ser o cerne desse tipo de filme, que é a dinâmica entre os personagens, já que eles fazem parte de uma equipe. E isso acaba puxando muito de um filme de décadas atrás, que é Os Doze Condenados, que é um filme sobre um general que tem que juntar uma equipe para fazer uma missão suicida. Ele junta esses condenados que vai surgindo essa interação entre eles. E muito desse filme acaba sendo colocado aqui em relação aos personagens. E se em Esquadrão Suicida a gente tem um grupo de vilões que são perigosos e são instáveis, tinha que ter um pouco de uma relação conflituosa dentro desse filme, e acaba tendo na figura do Bloodsport e do Peacemaker. As interações entre o Idris Elba, que está maravilhoso dentro do filme, e do John Cena, que consegue fazer muito bem um personagem que é totalmente desprezível, funciona bastante. E o que começa numa pegada meio Senhor dos Anéis, entre o Legolas e o Gimli, quem vai matar mais e tal, que tem algo bem parecido aqui, e vai escalando até chegar num ponto extremo, acaba funcionando dentro desse filme. Porém, a melhor personagem de longe dentro desse filme é a Hatcatcher 2, interpretada pela Daniela Melchior, ela é a alma desse filme. Porque eu sinto que todos os personagens são tão excêntricos, são tão over, que ela sendo mais sutil, ela acaba se destacando muito. Ainda mais quando a gente tem a história pregressa dela, o background dramático que a personagem tem, e ela é muito legal junto com os ratinhos. Principalmente o Sebastian, que é o ratinho que anda sempre com ela, que tem uma mochilinha, o melhor personagem desse filme, logo atrás dela. E como que a Hatcatcher 2 acaba sendo uma personagem que une com outros personagens. Tipo, ela acaba se unindo com o Bloodsport em um determinado momento, por uma determinada situação de como ele acaba vendo ela, que funciona muito bem. E a amizade que acaba surgindo dela com o King Shark, dele se sentir sozinho, e ela meio que ser apenas amiga de animais, e aí os dois se juntam num momento de amizade que acaba sendo bem bacana. E já que eu tô falando do King Shark, devo dizer uma decepção dentro do filme, porque o personagem, que é interpretado pelo Sylvester Stallone, ele me lembrou constantemente o Groot de Guardiões da Galáxia, só que sem as restrições que o Groot teria, então ele é muito violento e tudo mais. Só que no geral, não tem o mesmo carisma, infelizmente, e ainda pior do que isso. Se você assistiu a série da Harley Quinn, que tem no HBO Max, eu fiz vídeo aqui no canal, vou deixar no card, o King Shark lá, ele é maravilhoso, ele é carismático, ele é tudo de bom. E o daqui, ele acaba sendo meio esquecível. Rapidinho, antes de eu continuar falando sobre o filme, se você tá curtindo o vídeo, deixa o like aqui, é rapidão, e assina o canal pra fazer parte do bilheterama. O Rick Flagg tá bacana, eu acho que ele funciona até melhor do que no filme anterior, e todo o arco dele, que vai sendo construído, eu gosto. E tem outros dois personagens que eu não gostei muito do filme, da forma como eles não são tão bem aproveitados, acabam sendo o Polkadot Man, que ele tem um poder estranho, mas que funciona dentro do filme, e havia um potencial dentro do desenvolvimento desse personagem, dado a história pregressa dele. E o ator que interpreta ele, que é o David Dastmalkian, ele consegue compor esse sujeito de uma forma estranha, meio assustadora, ao mesmo tempo que amedrontadora. Só que eu sinto que, infelizmente, muito do personagem fica recorrente a uma gag constante, que eu só achei ruim mesmo. E falando das piadas do filme, é o filme do James Gunn, então vai ter piadas do nível James Gunn, algumas pra maior de idade e tudo mais, que no geral eu não poderia me importar menos, eu não achei tão engraçadas assim. A maioria, aliás, está no trailer, o que acaba sendo bem decepcionante, mas tem algumas que envolvem principalmente os ratos, que eu achei muito divertidas. E uma coisa que constantemente me incomoda em filmes de super-herói, que querem colocar que são pra maiores de idade, é aonde está a justificativa pra ser maior de idade. O Deadpool é um tipo de humor que eu sinto que é muito juvenil, mas aqui dentro do Esquadrão Suicida do James Gunn, a violência, principalmente o qual ela consegue ser gráfica às vezes, justifica bastante dessa classificação indicativa mais alta, mas no geral também não é um filme que eu vejo necessariamente tendo elementos narrativos dentro dele, que justifiquem essa classificação etária no final das contas. Voltando a falar dos personagens, um outro que eu acho que acaba não sendo muito bem desenvolvido, acaba sendo a Harley. Porque assim, eu acho estranha a escolha inicial do filme, meio de colocá-la à parte do resto da equipe, e isso faz até com que eu esqueça dela durante uma parte do filme. O que é uma pena, porque a Margot Robbie é uma ótima atriz, e ela como Harley funciona muito bem. Mas no geral, eu sinto que se a Harley não estivesse no filme, não faria tanta falta assim, o que eu acho que acaba sendo um ponto negativo para o filme de uma forma geral. Mas tem uma cena da personagem que é uma das minhas favoritas do filme, que é uma sequência de ação, que serve muito para mostrar a mentalidade da personagem, que muito me lembrou inclusive uma cena parecida em nível de tom, e de quão colorida é dentro de Aves de Rapina, que é um ótimo filme, que muita gente ignorou. Tem vídeo no canal, vou deixar aqui no card para você assistir, porque é um filme muito bacana. Então acaba sendo até meio estranho falar que se a personagem não estivesse, não faria falta, mas tem uma sequência que eu gosto dela. Mas isso acaba sendo muito relacionado à personagem mesmo. Ela não é a protagonista, o que eu acho que é um ponto interessante de você dar protagonismo para outros personagens, e deixando a Harley meio que orbitando em torno deles. Só que eu sinto que não tem nada tão marcante dentro da jornada da personagem, ao mesmo tempo, que faça valer ela estar ali. Tecnicamente é um filme excelente nesse quesito, não tem nada para se reclamar. A cinematografia é muito boa, tem uma sequência da chuva, deles andando, enquanto está chovendo, que é muito boa. A trilha sonora está on point. E até podem perguntar, mas é o James Gunn trazendo mais trilha sonora, tal qual ele fez em Guardiões 1 e 2. Só que eu sinto que tem uma diferença, que em Guardiões o que o James Gunn faz com a trilha sonora está diretamente ligada à narrativa, então a trilha sonora também está muito envolto disso. Enquanto que aqui, a trilha sonora é boa, mas ela segue por um caminho diferente mesmo, saindo um pouco desse pop dos anos 70, 80, indo para uma pegada mais rock mesmo, na maior parte, que eu acho que funciona bacana aqui dentro. Tudo tecnicamente é muito bom, e um detalhe que eu quero ressaltar, que eu gostei bastante, que acaba sendo uma mescla da narrativa com a montagem, é como que eles escolhem contar uma história de uma forma não linear, porque como os personagens acabam se dividindo e tudo mais, a gente acompanha uma narrativa que ela vai e volta muito no tempo, e também em perspectivas que acabam se juntando em um determinado ponto, que eu acho que funciona bastante, e dá até uma identidade muito própria para esse filme. E no geral, Esquadrão Suicida, ele é um bom filme, com um ótimo elenco, e uma parte técnica excelente. Eu gostei, mas eu não amei o filme, e eu não sei exatamente pontuar o porquê que eu não amei. Talvez tenha muito a ver com o fato de ser o James Gunn, porque quando eu vi o primeiro Guardiões da Galáxia, eu achei maravilhoso. O segundo era o primeiro exagerado. E o Esquadrão Suicida, por mais que não seja Guardiões da Galáxia, tem vários elementos da identidade do diretor que estão presentes, e eu sinto que eu já vi isso anteriormente, e até mesmo em algumas questões de personagem mesmo, sabe? Então, não é nada tão inovador assim, mas para dentro da DC funciona muito bem, e cai como uma luva, e mostra que quanto mais eles forem atrás de diretores, com essas identidades próprias, e derem espaço para esses diretores trabalharem as suas visões, mais o universo da DC tem a crescer e ficar melhor, ainda mais longe da visão do Zack Snyder. Vocês assistiram Esquadrão Suicida? Gostaram ou não gostaram? Qual personagem foi o favorito de vocês no filme? Deixe aqui nos comentários, assina o canal aqui do lado, clica na bolinha, assina o canal, deixa um joinha que isso ajuda bastante, e nos vemos na próxima. Tchau, gente!